Vamos ao nosso quadro, saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba, sempre com o profissional aqui, tirando as dúvidas, ao vivo com você de casa, é a Unimed. Perfeito, perfeito. Conosco aqui ao vivo no programa, o doutor Paulo Padovani, ginecologista, obstetra, cooperado da Unimed Piracicaba e vem falar sobre o Dia Internacional de Luta contra a Endometriose. Você que está em casa, participe junto conosco. Doutor Paulo, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço aí o espaço de vocês, né? Eu acho que vocês exercem uma função muito importante de comunicação, de fazer um elo com a população e é muito importante que a população sinta tudo que está sendo renovado, tudo que está sendo melhorado no lado da saúde. Muito importante, né? Você sabe que, o senhor falando sobre isso, nós tivemos uma participação aqui, acho que duas semanas atrás, de uma senhora que falou exatamente isso, como é bom saber, e ela mais especificamente falando da Unimed, né? Nossa, como é bom saber que a Unimed tem todo esse equipamento, esse aparato, ela falou até isso, esse aparato para nos atender. Então, é sempre muito bom mostrar aqui, né? O beneficiário, às vezes o beneficiário, ele não sabe de tantos recursos e profissionais que a Unimed disponibiliza para a cidade de Piracicaba e região. E tem que ser dito, né, doutor? Olha, Neto, o nosso esforço é grande, né? E nós temos grandes profissionais lá. É muito difícil na saúde, da maneira como está, porque a gente está em pé e o nosso plano de saúde está em pé e isso nos ajuda a alavancar novos projetos aí. Muito bom. Vou falar sobre a endometriose, né? No último dia 7, né, se comemorou o Dia Internacional da Endometriose. Qual a importância dessa data, doutor Paulo, para o senhor falar um pouquinho, né, e ter uma data específica para se falar, e uma data internacional? Olha, a endometriose é uma doença, assim, enigmática, né? Nós temos muita gente que tem endometriose e não sabe. Hoje, se você for pegar das pacientes de 15 até 40 anos, nós vamos ter de cada 10 mulheres nessas idades, 10, uma tem endometriose. Então, e o mais difícil, o diagnóstico é muito tardio. Essas pacientes têm, no mínimo, 6 a 8 anos entre o início do sintoma e o diagnóstico, né? Isso a gente vê um monte de gente com mais, né? É muito comum no consultório chegar, essa semana eu tive duas, né, com mais de 30 anos, sem diagnóstico. Foi feito diagnóstico agora. Olha isso. Tá? E aí veio para atendimento, né? Então, nós vamos estar discutindo um pouquinho sobre o que há de novo no front aí da endometriose. E eu gostaria de dizer para todo mundo que está escutando, que o médico mudou o seu jeito de atender. Mas, em uma das maneiras, é ensinando a paciente a responsabilidade que cabe a ela. Porque o médico tem que mudar a sua atitude e as pacientes também. Só que a informação é muito importante. Então, eu passando essa informação para as pacientes, elas vão saber do que elas têm que se defender. Exatamente. Então, é esse o diferencial. 50% do tratamento depende da paciente. Da paciente. É. Perfeito. Nós estamos ao vivo aqui com o doutor Paulo Padovani, sempre explicando muito bem para você que está em casa. O assunto hoje é endometriose. Se você tiver uma pergunta, 991-411-1048. Pois não, Maria? A gente já vai abrir já para as perguntas, porque são sempre muitas dúvidas, né, doutor? Mas o público já está mandando aqui, a gente já vai abrir. Doutor, queria que o senhor falasse também, é um problema que tem uma grande incidência, né, no nosso país. Queria que o senhor falasse também o impacto econômico e suas perspectivas aqui no Brasil. Olha, isso é uma pergunta muito interessante, porque, olha, nós temos que considerar que é uma doença subnotificada. Então, se a gente for fazer uma estatística, nas grandes maiorias das vezes, nós não vamos ter dados para fazer um dado. Porque ela é muito miscigenada no meio de outros diagnósticos. Então, na realidade, se a gente for ver bem, foi feito há uns três anos atrás, pela Johnson & Johnson, uma pesquisa, onde mostrando tudo que a endometriose faz para os pacientes, né, quer dizer, a dor, a infertilidade, de, digamos assim, a cólica mensual, tudo que enseja a doença, né, o que que traz de ruim para elas, né. Então, quando você faz toda essa investigação, eles chegaram à conclusão que o custo Brasil hoje vai ser em torno de 15 bilhões e 700. E o que é pior, não se sabe onde está essas pacientes, não sabe onde que se gasta. Então, faltam políticas públicas que possam abranger um tratamento comunitário a todos, né. O Brasil é um dos locais onde melhor se trata a endometriose. Tem centros maravilhosos, tá. E, graças a Deus, nós temos dentro do hospital uma equipe bem qualificada para esse tipo de atendimento. Mas nós precisamos ampliar esse atendimento a todos, informar, tudo isso daí. Então, a gente tem realmente todas essas dificuldades, né. Então, esse impacto econômico é muito grande e o impacto pessoal é muito grande. Se a gente for pegar o grupo de pacientes com endometriose e o grupo sem endometriose, esse grupo com endometriose vai ter muito mais o índice de divórcio superior da população normal. Olha só, afeta isso também. Se você for ver bem, Neto, é assim, imagine que você tem, que a paciente com endometriose, ela tem dor, dor o mês todo e que se aumenta umas 10 vezes mais na menstruação. Poxa Deus. Que ela tem dor na relação, que ela tem infertilidade. Então, você imagina, e a produtividade dessas pessoas, você veja bem, o perfil da pessoa que tem endometriose, são pessoas espetaculares e excelentes profissionais. Sim, sim. Elas são detalhistas, gostam de fazer o serviço tudo direitinho e, na realidade, elas fazem o serviço de 5. Sabe? E elas se culpam pelas coisas que os outros deixam de fazer. Aham. Então, é uma pessoa deprimida, que toda essa parte psicológica que envolve... Toda afetada. Afeta, quer dizer, você tem dor para ter relação, tem a infertilidade por trás, né? Tem... Não precisa se esclarecer o diagnóstico disso aí. Hoje, nós temos muitas pacientes com o que a gente chama de endometriose profunda. São endometrioses que invadem intestino, invadem bexiga. E é, por exemplo, assim, parece como se fosse uma infiltração tipo tumoral, mas que não é. É uma doença benigna. Então, aí que vem aí a... Ela é benigna? Quer dizer, ela não pode levar a pessoa à morte? É isso, né, doutor? Ela pode. Como é que evolui? É. O problema todo é o tratamento. O tratamento, né? Quer dizer, de nada adianta a gente ir lá, tirar todas as lesões, a tendência é voltar. Voltar. Por quê? Porque a causa do problema é algo chamado estresse oxidativo, que também é substrato de muitas outras doenças, de intestino, autoimunes, alergias e tudo mais. Então, a gente tem que orientar essas pessoas a entender a doença, não ter medo da doença. Que elas, primeiras coisas que fazem, ó, seu diagnóstico é esse. Ah, tá. Primeira coisa que ela vai fazer... Pesquisar no Google. Não, doutor Google. O doutor Google. O doutor Yahoo. A primeira coisa que ela escuta é que endometriose não tem cura. Aham. Aí detonou, né? É. Aí eu desespero. Aí, realmente, é difícil. É. E nós estamos aqui pra tentar falar diferente pra ela. Ótimo. Porque nós vamos tratá-la da melhor maneira com os problemas que ela tem. Sim. E fazer com que ela entenda o que que ela tem que fazer. Mudanças alimentares. Tem que, muitas vezes, precisar do auxílio de um fisioterapeuta. Uma equipe multidisciplinar aí ajudando, né? Uma equipe multidisciplinar que nós já conversamos outras vezes aqui. E que a gente está lutando pra implantar. Aham. Então, na nossa equipe, nós vamos ter uma equipe onde vamos ter um centro de diagnóstico melhorado pra ajudar todos os colegas do consultório. Porque a gente fica sozinho no consultório. E aí, a gente precisa de um profissional até fazer a consulta. Até praticamente demora dois, três meses e aí perde comunicação. Fica difícil. Então, nós vamos ter tudo isso dentro do mesmo local. Perfeito. Pra gente poder atender melhor todas essas pacientes aí, né? Perfeito. Nós estamos ao vivo aqui falando sobre um assunto importantíssimo, né? A endometriose. O doutor Padovani, Paulo Padovani, conosco aqui, tirando as dúvidas e batendo esse papo tão importante com você que está em casa. E tem pergunta chegando do telespectador. Pois é, uma... Tem sim. Olha só, aqui conosco a Emily. Ela dá boa noite, neto, e equipe. Boa noite. Ouvi dizer que a mulher que engravida com endometriose pode perder o bebê. É verdade isso, doutor? Eu diria que não. Não. A felicidade dela, né? É assim, a paciente que tem endometriose depende do que ela tem, entendeu? Se ela... 50% dessas pacientes não conseguem engravidar. Ela engravidou. Perfeito. Então, ela já não faz parte desses 50% que teve a dificuldade pra engravidar. O que pode, às vezes, acontecer é alguns acidentes no meio do caminho. Então, se ela tem um cisto no ovário, um cisto hemorrágico no ovário, com o crescimento da gestação e compressão, às vezes, o movimento que ela possa estar fazendo, é um útero maior comprimindo isso daí. Então, já tivemos casos de pacientes que tiveram um sangramento importante no meio da gravidez. Olha. E que chegou até um certo ponto e até que o sangramento começou a aumentar e nós tivemos que intervir. E, graças a Deus, o bebê sobreviveu, porque já era... já estava com 6 para 7 meses, né? E o nosso berçário era muito bom. Nós conseguimos que eles dessem guarida pro bebê e o bebê tá ótimo, tudo bem. E esse sangramento foi tratado cirurgicamente, né? Nós optamos por tratamento conservador, não retiramos o útero, nada. E essa paciente veio a fazer uma videolapoloscopia, uns 6 meses depois, com o útero já involuído e, com isso, era uma lesão de endometriose dentro do útero, né? Olha só. Então, as dificuldades existem, mas normalmente não. A endometriose é dificuldade para engravidar. Depois do desenrolar, tende a ser bom. Ótimo. Olha, eu tô falando um pouquinho dessa... da incidência, né? Dessa doença. Queria que você falasse um pouquinho, um breve relato, sobre quais são as incidências dessa doença, da endometriose. Então, eu dei uma pincelada um pouquinho antes, né? São 10% a 15%, vamos colocar 10% das pacientes... Das pacientes. De 15 a 40 anos. A região onde a pessoa mora está relacionada também com a doença ou não? É assim, quanto melhor o atendimento, obviamente que as complicações são tratadas com mais, com menos, assim, com mais eficácia, né? As regiões aqui perto do estado de São Paulo, tudo, são muito... os índices de tratamento vão ter muito mais sucesso. Mas hoje nós temos especialistas em vários locais aí para tratar essa endometriose com mais dificuldade que essa endometriose profunda, né? E hoje está se estendendo cada vez mais. Até a cirurgia robótica está sendo utilizada. Utilizada também? Olha só. Mas ainda com custo um pouco alto, né? Para a população aí. Mas a grande maioria dos procedimentos da endometriose nós temos feito aqui e tem... com muito sucesso, graças a Deus. E tem como... Ah, tem participação, Maria? Tem também, né? Vamos participar, vamos participar da população, então, primeiro? 991-411-1048. Pois não. Tem sim, o pessoal que está reconhecendo o senhor, né? Doutor Paulo, já vou ler já os abraços aqui, os recadinhos. A pessoa ainda não se identificou, mas ela está dizendo, é verdade que tirar... evitar, né? Evitar leite e glúten pode melhorar a endometriose, doutor? Posso já aproveitar essa doença? Quais são as causas? Queria que você relatasse quais são as causas e tem como prevenir. Justo. Então é o seguinte, ó. Esse aí você tocou num ponto que eu gosto muito, né? Hoje, se você for ver na literatura, a gente tem muita coisa, pouca coisa publicada sobre prevenção da endometriose. Certo. E na realidade, né? Deixa eu só falar um pouquinho da parte... A parte nutricional é uma das causas. Olha. Leite e glúten, isso aí, ele leva a um... eles são mais... são alimentos inflamatórios. Aham. Certo. Então o que quer dizer? Se você está com dor agora, você vai tomar leite, derivados de leite, você vai aumentar a sua dor. Poxa. Porque o glúten e o leite, eles são inflamatórios com esses detalhes. Fora do período que a pessoa está com dor, com certeza não vai trazer nenhum malefício. Não. Então eu respondi a tua pergunta. Perfeito. Mas vou responder a tua. Prevenção, eu acho que isso é fundamental a gente tentar fazer da melhor forma possível. Então é assim, em geral, a menina começa a ter cólicas muito importantes a partir do momento que ela começa a ovular. Então isso é um, dois anos depois da menarca, né? Quando ela teve a primeira menstruação. Menstruação. A partir dali, ela começa a ter cólicas importantes. E isso é uma das coisas, um sinal de alerta. Porque principalmente as que perambulam todos os prontos atendimentos ginecológicos, tomando medicação. Porque já a medicação que ela toma em casa não estava dando certo. Nós temos que avaliar várias coisas, né? Primeiro, que normalmente o que a gente fazia antigamente? Bom, fazia ultrassom, tudo. Não via nada. Lesão superficial não dá nada. E aí o que que acontecia? A gente, poxa, não tem nada. Olha, a dor sua é normal, entre aspas. Sim. Certo? E aí o que que acontecia? Dava uma medicação específica, que são os anti-inflamatórios. Bom, aí se ficasse só nessa parte, o que que acontecia? Teoricamente, podia resolver ou não. As que não resolviam, iam para a pílula anticoncepcional. Pílula anticoncepcional, vai tirar 90, 95% das cólicas das pessoas. Elas falaram, eu menstruo, tenho um pouquinho de cólica, mas essa eu tiro de letra. Perto da dor, né? Melhorou 95% da dor. E aí vai. O custo normal é que a gente imaginava, poxa, essa paciente engravidar, acabou o problema. A gravidez em si, né? Respondendo até um pouquinho da pergunta da menina que perguntou, né? Da anterior, né? A gravidez em si, são nove meses sem menstruar. É uma calmaria para quem tem endometriose. Depois do período de amamentação, é um regime hormonal muito favorável à endometriose. E aí passa. Aí, depois de uns anos, ela pode até emendar com outra gravidez, tudo. Mas passado tudo isso, ela desenvolve a doença. Por quê? Porque os fatores de ordem alimentar, de ordem psicológica, continuam os mesmos. E ela não mudou. Então, ser certinha não é problema. Ser perfeccionista não é problema. Querer ajudar a todos. Você vê no seu ambiente de trabalho, pessoas que fazem o serviço de cinco. Sim. Né? E aí, o que que acontece? O quadradinho dela vai tudo bem. Mas ela se preocupa com o seu, com o meu, com o dele. E aí? E aí, vai deixar alguma coisa sem fazer do jeito que ela queria. Exatamente. E isso, para uma pessoa certinha, deixar de fazer alguma coisa que ela acha que tem que fazer, praticamente isso pesa muito para ela. E ela vai se culpando. Então, essa culpa é um dos motivos. Olha só. Tá? Então, tem que começar a mudar a maneira de pensar. Não que ela continue sendo certinha, não tem problema. Então, isso faça no cantinho dela. Nas responsabilidades que elas estão. Aham. Né? Se ela vai adentrar em um ambiente, ela faça um checklist das coisas que são dela. Perfeito. E aí, a hora que ela for sair, ela lembre que ela só é responsável por aquilo ali. É, o que pertence à responsabilidade é aquilo. Então, isso aí é a parte psicológica. Mas o apoio de uma psicóloga que talvez possa resolver os problemas pessoais que ela possa ter. Né? Então, aquela equipe multidisciplinar, tudo tentando evitar que essas pessoas caminhem por esse caminho. Perfeito. Isso. E aí, tratar. Só para você ter uma ideia, toda dor abdominal é diferente quando dói o teu cotovelo. Aham. Aí você vai saber. Olha, dói porque eu faço esse movimento. Movimento. Que tipo de dor que é, se é queimada, se é pontada, seja lá o que for. Na barriga, quando tem algum problema causando dor, ela, o organismo percebe, porque todos têm nervos sensitivos em tudo quanto é lugar, e ele dá gatilhos musculares. Então, há uma contratura nas costas, que é o quadrado lombar, no piriforme, que ele sai do trocante do fêmur e vai até o saco, e da parte do elevador do ânus. Hoje, eu vi uma paciente que tinha isso muito acentuado. E isso o que quer dizer? Quer dizer que faz anos que ela está assim. Então, tem que soltar essa musculatura através de massagem, um fisioterapeuta, um profissional especializado nessa área, que é o fisioterapeuta especializada em saúde feminina, ou alguém que faça uma massagem e que solte essa musculatura, e após, ela tem que fazer atividade física para aumentar a resistência muscular. Então, ela para ter dor. Então, normalmente, a pessoa que tem essas dores, às vezes as pessoas falam, poxa, chega na hora, no centro cirúrgico, a primeira coisa, a última coisa que ela fala antes de tomar anestesia, doutor, pelo amor de Deus, me tira essa dor. Você imagina uma pessoa ter anos, anos com dor. Aquela dor crônica. Então, aquela dor que vai o mês todo e que multiplica por 10 na menstruação. Eu tenho uma paciente que ela tinha duas folgas por mês, mas a exigência dela para aceitar o emprego é que uma das folgas é no dia que ela estava menstruada, que ela não tinha condição nenhuma de trabalhar. A outra, eles podiam dar o dia que ela quiser. Então, para você ver quanto que compromete, né? Então, é isso aí. Perfeito. Tem participação, Maria? Diga, vamos lá, então. Sim, olha só, a Bete, doutora, assim que ela ouviu aqui, ah, doutor Paulo Padovani, pensa num profissional maravilhoso e abençoado. Nunca vou me esquecer. Na época, fiz meu pré-natal com ele e minha bênção, com 38 anos hoje, foi ele que trouxe ao mundo, lá no Hospital Santa Mônica, maravilhoso, nunca vou esquecer. Meu filho Felipe, nascido pelas mãos do doutor Paulo, por cesariana, sem nenhuma dor e nem, nem, antes nem depois. Olha lá. Você é sempre grata. Que legal. Ah, que relata. Eu agradeço a ter a manifestação dela, tudo mais. Eu não devia dizer a idade do filho, não. Não devia ter pulado essa parte, né, Paulo? Não vamos falar, poxa, doutor, tem galinha aqui. Muita experiência, né? Muita experiência, né? Com 15 anos direitinho, fazendo o seu arroz com feijão, né? Aí, você tem um consultório que tá tudo cheio. Mas você pode perder isso em uma semana, né? É verdade. Então, a gente tem que estar vigilante, estudando sempre, o tempo todo, né? Para que a gente enfrente todas essas dificuldades e ainda tem que ajudar alguém aí, né? É verdade. E falando em estudo, né? Vai ter um encontro agora, sábado, né? Isso. Promovido pela Unimed. E é muito importante que você falasse um pouquinho sobre isso, doutor Paulo, para a gente até ter noção que a Unimed faz constantemente, né? Nos setores, esses encontros, né? Então, esse é um intercâmbio que a gente tá fazendo junto com a faculdade aí em Bimorumbi, né? É feito. Então, pega todos os jovens que estão se formando por lá e aí a gente vai dar uma noção certinha do que é a endometriose, falar o que a gente tá fazendo, o nosso tratamento clínico, o nosso tratamento cirúrgico. E vamos trazer speakers renomados aqui para Piracicaba, aqui para poder abrilhantar. A gente aprender também, né? Que bom, que bom. Doutor Paulo Padovani, sempre um prazer ter eu aqui essa explicação ao público que nos assiste, a todos nós, né? Sempre uma grande aula e é isso que é muito importante, né? A medicina, dessa maneira, né? Dessa filosofia que a Unimed tem, né? De trazer o paciente, de trabalhar os profissionais junto, né? Com quem é atendido, né? Por esses profissionais de uma maneira muito explicativa, com muita calma e buscando a cura e a prevenção. É o mais importante. Então, quero agradecer, mais uma vez, sua presença aqui. Obrigado, viu? Olha, Neto, eu que agradeço, tá? E eu acho que, hoje em dia, nós temos que ter um atendimento humanizado para toda a população e fazer com que todos entendam a nossa intenção. Eu acho que só assim, eles, os pacientes, vão colaborar muito conosco, né? E fazer com que seja bom para o convênio que eles têm, né? Sim, sim. E para nós também, né? Porque a gente vai ver florescer todas essas atitudes que a gente toma aí, né? É isso aí. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Saúde e agora oferecimento Unimed Piracicaba.